Olá meus amigos do canal Paulo Munarete News, estamos aqui em que bairro Bolinha? Bairro Bortolão. Bortolão, perto do centro né? É perto do centro. Estava vendo, vamos dar uma olhada aqui, Associação dos Moradores do Centro Comunitário Bairro Bortolão. Será que é por causa daquela madeireira antiga da família Bortolão? Do Chico Bortolão? Mas a gente vai tentar descobrir né? Mas é grande o negócio aqui hein? É, o Centro Comunitário. Associação dos Moradores do Centro Comunitário Bortolão, acredito que umas mil pessoas cabem aí né? É, umas mil pessoas cabem. Olha o tamanho aí, dá uma filmadinha aí. É grande o negócio hein? Olha só. É, vai quase três anos. É, vai pra lá, bacana. É, estamos aqui então no bairro Bortolão. Tem cancha de bocha por ali dentro. É, achei grandão né? E é pertinho do centro né? É pertinho do centro. Até é verdade. Vamos caminhando por aqui. Até vão descobrir porque eu conhecia, eu conhecia a família Bortolão. O Maninho Bortolão, meu amigo que era do... O Marinho que era o Hiper aí era... Ah, era a madeireira Bortolão. Até vou pedir pra ele, tu vê porque eu fui muitos anos embora né? A bolinha. Sim. Então de repente seja mesmo da família Bortolão. Olha que casa legal, isso aqui cheio de taquagas hein? Aí é uma sede do presoto. E aqui não para ó, aqui a obra né? Estamos descendo aqui, continua ainda da obra né? Aqui já é acoplada a igreja. Aqui é acoplada a igreja. Ah, do lado já tem a igreja. Aqui é a churrasqueira. Ah, e a churrasqueira. Aqui é a churrasqueira. É mais ou menos isso aqui, vamos botar aí dos anos 80 em diante. As decorações mais ou menos aí pela arquitetura a gente conhece né? Olha só, dá pra subir a escada aqui? Dá pra subir a escada aí, que vem pra igreja. Ah, é que legal. Olha lá, olha lá. Olha os vidros, é. Ela não é tão antiga não, olha os vidros. Esse tempo de vidros aqui dos anos 80 em diante. Ó, bacana, do lado do clube né? Que igreja, olha ó, ó, bonita hein? Ah, daí tem uma entrada por aqui, olha só. Olha aí o trato. Muito bonita aqui a igreja hein? Igreja do bairro Bortolão. A porta mesmo, dos anos 70 na EDC ó. Porta bonita né Bolinha? Porta maciça. É, bem-vindo a paz e o bem. Bem-vindo a paz e o bem. É lógico, ó, todas as religiões do mundo querem a paz e o bem, né? Olha a porta aqui ó, olha aqui ó. Família, doação da família Maté e, não consigo ler ali, Canone. Deve ser isso. Canone. Olha que bacana hein? Olha a escada aí, é grandona hein? Vou descendo aí pro filme ó. Entrada bonita aqui no bairro Bortolão hein? Olha só. Ah, do lado aqui também tem um anexo aqui, depois a gente vai ver o que é né? Aí, um colégio de criança. Ah é, olha aí só a filma aí, olha a igreja. Olha o tamanho dessa igreja aí, que bonito, olha lá em cima né? De vidro até, vai baixo pra lá, isso até lá em cima. E ó, ó, aqui ó. Tá vendo ó? Olha lá ó. A cruz né, toda de igreja. Olha aí de vidro hein? Grandona hein? Olha só. É, muito bonita aqui essa igreja aqui né? E aqui ó. No bairro Bortolão hein? Tem uma grutinha aqui ó. Ah, tem uma grutinha também? Será que tá aberta pra gente rezar hein? Tá aberta aí. Ó, que bom, que simpática hein? Olha que gruta bonita hein? Olha só que bacana. Que bacana o gente rezar aqui, é, agradecer né? Ó, que bacana uma bíblia né? E as pessoas não levaram, já que eles fecham de noite aqui bolinha. Ó, esqueceram o documento ó bolinha ó. Vou fazer uma utilidade pública aí, um documento esqueceram aqui ó. Do senhor Salistiano Valendorf ó. Esqueceram aí se o senhor vê o nosso canal, tá aqui na Caterrinho. É, pessoas que vêm pedir graça e deixam aí né? Ah, que bacana também né? Olha que capelinha bonita né? Olha que quadro, olha que filma aqui. Olha só, que quadro, muito bem organizada essa capelinha pra... De repente tá fechada a igreja, mas a capelinha está aberta né? Bonita mesmo aí. É, localizada aqui no bairro Bortolão né? É, e a gente está aí né bolinha? Em todos os bairros da cidade né? Sempre filmando, levando e também registrando né? Os bairros, as igrejas e também situações. Vamos aqui pra fora, vamos finalizar aqui, vamos filmar essa igreja. Ela novamente aí, isso, olha aí. Cuidado pra não cair aí meu filho. Olha aí ó, aqui a jaela. A rua ó, tá vendo aí ó? Aqui é o bairro Bortolão hein? Ó, grande daqui né? Toda visão de Xancherê né? É, aqui pega a cidade toda. Verdade ó. E aqui é a nossa capelinha aí, mas a igreja é muito bonita hein? Olha que igreja bonita hein? É, bacana, bacana mesmo hein? Muito bacana. Guiar pela luz do Senhor. É, muito bonito, olha só. Bacana, bacana hein bolinha? É, e nós aí vamos fazer todos os bairros da cidade né meu querido bolinha? Você também no seu bairro, mande e-mail para nós. Vamos sempre fazer, deixar registrados os bairros de Xancherê, que realmente é uma das cidades mais importantes do oeste de Santa Catarina.